Fui desligado Fui desligado Fui desligado Fui desligado Fui desligado Fui educado Já soube cantar Eu tive florestas Já fiz muitas festas Árvore e lenha Pra me esquentar Fui bem tratado Sabia tratar Fui inocente Sabia brincar Eu tive florestas Já fiz muitas festas Árvore no meio De me sustentar De um tempo em diante Sequei muitas fontes Por ferro a partida Do sol ao luar Com as mãos descorrente Com pouco por ponte Não ponte nem tente contar Sem zorra de problema Iô, iô, iô Tá lento essa parada Ia, iá, iá Sem zorra de problema Iô, iô, iô Tá lento essa parada Ia, iá, iá Não quero entrar louca Iô, iô, iô Eu quero sair dessa Ia, iá, iá